Rapaziada, faz um tempo que meu mano Shigaraki Striker recebeu um buff aqui numa Hero Ultra Rumble Que cara, o A dele tá muito melhor e também o Y dele tá durando muito mais tempo Ou seja, o personagem melhorou bastante, cara Eu não trouxe um novo vídeo aqui no canal falando sobre o buff desse personagem Enfim, mano, Shigaraki Striker está de volta, ele está muito mais forte Bom, primeiramente, o primeiro buff dele foi então na skill do A dele O que aconteceu, mano, MVP? Rapaziada, o A dele antigamente só ia no chão, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, que agora sobe as paredes, basicamente, né? O A dele vai mais longe, pega prédios e tudo mais No geral, escala nos obstáculos, mano Então, basicamente isso, ó Mano, esse daqui é muito quebrado, rapaziada Tipo assim, muito quebrado mesmo Olha só, se o cara estiver lá em cima, o A vai pegar lá em cima, tá ligado? É muito da hora, cara, isso E só pra ressaltar, o A dele ganhou esse buff aí de, enfim, de distância, né? Mas ele também recebeu um nerf, que foi basicamente o dano dele reduzido Mas não foi tanto assim Eu achei que ainda tá bem roubado o dano do Shigaraki, tá? Tá bem forte E o segundo buff dele foi então na skill do Y dele Porque tá durando mais, ó Vocês podem ver que a corrida aqui dele tá durando muito mais tempo Ou seja, ele tem mais escape Escape dele melhorou, basicamente Então é isso, bora lá então testar ele no modo online e no modo solo Simbora! Bora lá então, rapaziada Shigaraki Striker no mapa novo E bom, mano, o mapa novo ele também tá bem forte, tá? Por quê? Porque o mapa novo tem bastante prédio Bastante, enfim, local alto, né? E agora o A dele vai até os locais altos Então acaba que ele foi bastante buffado aqui nesse mapa, beleza? Manos, eu acho que eu vou cair, rapaziada Por aqui, ó Eu acho que aqui é um bom local pra eu cair É um canto que não cai muita gente E simbora! Tentar upar bastante, tá? As skill do Y aqui no modo solo Você conseguiu upar o A pro level 9 E o B pro level 9 Nossa, cara, meu estrago aqui nessa partida vai ser gigante Gigante mesmo, tá, rapaziada? Inclusive, mano, joguem mais o modo solo, por favor Quase ninguém joga o modo solo Por que disso? Por que ninguém joga o modo solo, mano? A galera só joga ranqueada Quando eu coloco o modo solo É uma demora pra achar a partida Que, meu amigo, meu Deus do céu Joguem o modo solo, por favor Porque eu quero achar a partida hoje no modo solo E quero jogar bastante o modo solo aqui no jogo, beleza? Basicamente isso, manos E vocês, rapaziada? Estão usando bastante o Shigaraki Shigaraki Striker Shigaraki Assault Qual Shigaraki vocês mais gostam? E qual Shigaraki vocês acham o mais forte? Fala aqui nos comentários Bom, pra quem não sabe O Shigaraki Assault também recebeu um nerf aí No dano dele, se eu não me engano Muito triste, cara Porque eu gosto muito do Shigaraki Assault Eu acho ele bem quebrado O personagem que eu me identifiquei bastante Por causa da gameplay dele, tá ligado? É muito massa, mano Jogar com ele Ele foi nerfado Coitadinho do meu Shigaraki Fazer o quê? Eu jogava com ele na Ranker Quando eu tava 3 hardando Subindo o Rank Nossa Senhora Boas memórias, mano Com o Shigaraki Personagem irado Gosto bastante dele E agora o Striker, mano Tá totalmente jogável, cara O AD melhorou muito Agora o Y também dura mais tempo Muito legal, mano O personagem Só que ainda assim Ele tá um pouco refém Porque esse Shigaraki aqui Não tem escape, né? E essa questão do escape Que ele não tem Infelizmente Tá ligado? Mas tirando isso, mano O dano dele ainda tá bastante alto E o cara ficar no chão com ele, mano Já era Já era total Eu acho que o personagem que Caltera bastante o Shigaraki Striker É o famoso Lemillion Cara, o Lemillion Caltera muito ele Porque é só o Lemillion Ficar intangível ali, mano Ficar voando Pra cima No A Ficar usando o B O R Nossa, o Shigaraki Não bate nele, tá ligado? É meio complicado Mas enfim Não achou ninguém ainda Vai cair o Utism Aqui bem do nosso lado Vamos ficar mega upado Pra poder começar a tretar E tentar ganhar a partida Beleza? Basicamente Essa vai ser a nossa estratégia Pra lutear bastante Ficar full level 9 Ou então na skill do A Ou na skill do B E começar a caçar a cara Em todo canto Começar a bater em geral Basicamente isso Ó, já vimos aqui o baú A gente já pega esses Cardezinhos aqui, ó Todos Mano, vão ficar muito fortes Olha isso Muito forte Meu Deus Caramba Não vi esse semente É, não vai dar pra pegar A paradinha ali Mas tudo bem Tem a caça de sementes Então Vamos ver se você é bom mesmo Cara, eu quero pegar Ah, eu não deixo eu pegar Tudo bem É, ele tá querendo me matar Né, rapaziada Tem dois sementos aqui Incrível Tem dois sementos, cara Bom Bom que meu Destroçar agora Persegue também As parelhas do semento, né Então tranquilo demais, mano Ele tá vindo aqui, rapaziada Vamo lá Ó, vamo lá Usa o B aqui, beleza Nosso B tá quase level 9 Eu queria muito pegar Aquele itemzinho ali, mano Será que eu consigo agora? Deixa eu ver É, consegui, beleza Foi só isso que eu queria, mano Quero nem enfrentar com ele, não Quero usar isso daqui, ó Agora eu tô full level 9 Agora pode vir, mano Agora Tenho medo, não Ai, ai Eu queria só pegar meus loots, mano Ficar tranquilo, sementos Quis me fazer medo Foi, mano Tá ficando louco Olha só, rapaziada Tem uns sementos ali, ó Cês tão vendo? Ih, rapaz Vamo lá, vamo lá Usa aqui, ó Usa aqui Beleza, vai tomar Tá, toma Nice Já tiramos aqui Paradinha dele Não sei pra onde ele foi Hum, tudo bem Vou subir aqui, ó Se ele tiver aqui Vai tomar meu A Ou meu B também, né Pode ser Ah, tá Perdi ele, rapaziada Tudo bem Tá tranquilo Não vou ficar caçando também Muito, não O cara Corre muito, mano Só, só deixo É isso Beleza Olha onde ele tá, rapaziada Vamo acertar ele aqui, mano Pegamos um hitzinho aqui, ó Vai usando um Y Calma Usar aqui o B, ó Toma É, amigo Fica no chão Fica no chão Se usar, vai pegar Vai quebrando tudo, cara Já era Cadê ele? Tá no A Beleza Calma Pegamos aqui um hitzinho Hum Tá esperto ele, né, mano Pera aí Vamo usar aqui, ó Eu acho que daqui pega já Deixa eu ver Não sei se pegou lá dentro Mas Opa Oromaito Beleza Calma Ok Calma Vamos usar aqui, ó Usar aqui o B aqui dentro Beleza Se ele vier, vai tomar Tranquilo Dá pra me recuperar aqui Que ele não vai entrar aqui dentro Opa Aí ele veio Beleza Tudo bem No problems Calma Ok, beleza Vou usar aqui o Y, ó Vou vir pra cá agora Eu vou usar aqui meu B Pra ter um Um cover legal Vou usar agora o shield E é isso, mano Eles não agressivam muito Quando eu tô com o B ativado Porque é bem quebrado Tá ligado Rapaz E esses sementos, mano Que isso Do nada E aí, sementos Vai ficar nessa brincadeira aqui, mano Ó, foi Ele tá aqui, rapaziada Tô ligado Calma aí Deixa eu ver se ele tá aqui Calma Tá aqui Beleza Ok, usei o B Daqui é outro sementos, velho Que isso É o sementos que fugiu de mim antes Calma aí, meu nobre E aí, parceiro Vai ficar nessa brincadeira, né Vamos ver Ok, beleza Destruí Subi aqui, ó Eu pego ele, mano Já era Vem cá Ok Dei uma bugada aqui Mas tudo bem Hum, acabei vacilando Nice kill, né, rapaziada Aqui, ó Ele Vamos lá Toma Nice Bom, alguém Vamos pegar aqui E conseguiram Vamos usar o B aqui Calma, não deu Ok Usa o A Tranquilo Usa o B Rapaz Tô na bosta, hein, rapaziada Agora fica um pouco na bosta aqui Mas tudo bem Sem problemas Vamos usar aqui, ó Eita desgraça Vamos usar aqui Seguinha vai tomar E aí, Toga Vai vir Ela veio, rapaziada Que isso Calma Pode vir Vai vir E aí, correu Beleza Tem outro vindo aqui Olha essa caça, rapaziada Olha essa caça em mim, velho Calma Uh Vamos lá Vamos na calma Vamos na calma que vai dar bom Ela tá atrás de mim ainda Beleza Dá uma corrida aqui Ok Não sei se ela vazou Mas eu vou dar uma corridinha pra cá Ok A gente usa a cura aqui Conseguimos vazar Beleza Mano, tem uma trap do Dabi, velho Aqui, bem do lado É isso Ok, rapaziada Dois cara e damage Hum, aqui eu brinco, hein, mano Vamos lá Calma Hum Pegou alguém ali que eu vi, hein Vamos usar aqui, ó Eita, tiro carregado Tá insano assim, Deku Vamos lá Vamos brincar Vamos brincar Beleza Tá caindo em todo canto aqui, mano É isso Calma aí Agora vamos dar uma vazada Que não tá muito legal, não Beleza Usa o shield Ela tá vindo aqui, rapaziada Toma Ok Usa o B E minha vai tomar Beleza Tá tomando Calma Quase matei, rapaziada Foi tipo muito, muito perto Mas tranquilo Vamos ficar aqui Suave Se recuperando Ok Usa agora a vida Beleza Nossa gameplay tá mais ou menos, né A gente bate e corre Não consegue matar ninguém Mas Meu Deus Esse semento, velho Do nada Pode vir, amigo Venha Não Sem problemas Cara Ele me prendeu aqui, mano Papo reto Se vier vai tomar, Dab Se vier vai tomar Ok Beleza Dá uma vazada pra cá Ok Calma Vamos com calma Usa aqui o shieldzinho pequeno Ok Passou uma suia ali Beleza Continuo usando o shield pequeno Passei por uma situação Não muito boa aqui, tá Não foi uma situação Nada boa aqui, mano Quase que eu morro Que isso A gente não tocou quase nada Nossa senhora Mas é isso A gente não tem muito HP, né 300 de HP É isso Faz parte Vamos pra cá Sementos aqui, mano Cara, esse sementos ainda tá vivo, moleque Vamos usar o B aqui Isso Nice Ok, ok Pegamos Uma vantagem legal aqui nessa área Vou pegar essas curas aqui Quando eu precisar Perfeito Ah, Emílio Logo você, meu arco rival, mano Vem cá, então Bora E aí, sementos Por favor Mano Acho que eu me lasquei, rapaziada Papo reto Vou dar uma vazar aqui Meu Deus Faltar o B Ok, beleza Matei um Matei um E é isso Usar aqui um shield Usar aqui uma cura Emílio não me viu Beleza Ok Estão finalizando o cara que eu matei Aparentemente Não sei se finalizaram Não sei se foi o Dab Se foi o Midora Sei lá Eu maltei alguém ali Mas eu matei E é isso Beleza Por enquanto Estamos suave Eita desgraça E aí, Emílio? Vai ficar de brincadeira comigo? Vamos lá, Dab Bora morrer aí Cara, cuidando de cura, rapaziada Vou pegar aqui um pouco Ok Acertei alguém ali Não vi quem foi Mas acertei Beleza Vamos aqui pra dentro Quem vier vai tomar Beleza Estamos tranquilos Estamos tranquilos Tranquilos Vou ocupar o shield Um HPzinho aqui Ok Volta pra área agora Beleza E aí, Toga? Calma Ok Não estamos numa situação muito boa, tá? E aí, Emílio? Tá de brincadeira comigo, Emílio? Será que pega daqui, mano? Não sei Opa Peguei um hit Peguei um hit Beleza Toga que pega outro Hum Acho que é demais já, né? Beleza Cinco caras vivos, rapaziada Quatro caras e damage Já estamos com um damage legal, beleza? E aí, Sementos? Fala boa Calma aí Vamos usar aqui Tranquilo Emílio? Não peguei ninguém, rapaziada Caramba, Emílio? Tentou vir pra cima Conseguiu acertar um Screaming Aqui não vai dar Beleza Eu vou entrar aqui dentro, ó Usar o B Toma uma abasada pra cá Agora eu uso um Shuri pequeno Ih, não tem um Shuri pequeno não, mano Ih, rapaz Ok Tem um Açoe ali, vocês viram? Eu vi que vocês viram que tem um Açoe ali, né? Tô cego não, mano Vamos usar o B aqui Vai que pega alguém, né? Vai que pega alguém aqui Sei lá Vai que cola Tem um Açoe aqui E aí, Açoe? Eu usei o B Não pegou ninguém Pô, mano Tô dando azar nesse B, né? Mas beleza Vamos, calma Tamo numa área que é nossa, tá, rapaziada? Quem entrar aqui já era Entrou uns sementos aqui, mano Calma Peguei um Hit ali Ok Beleza, beleza Tô controlando minha área É isso que eu quero Vamos controlar nossa área Aqui é Shigaraki Tem um rapaziada aqui? Tem Hum, tem um Emílio A mim não erre, velho Calma Venha cá Venha cá, Emílio Calma aí Não bata não Se vinha, vai tomar Vem cá Se vinha, vai tomar, meu nobre Bora Venham É o próximo Beleza A Toga se transformou em mim, rapaziada Ela quer me matar Tranquilo Sem problemas Venha Eu invejo, Toga Eu invejo Tranquilas Usar aqui Eu vou usar uma curinha pequena agora Só na calma A gente vem aqui, ó E usa agora o meu aqui É isso O dele também tá ativado Então eu vou dar uma carreirinha pra cá Peguei o semente Tranquilas Beleza Calma Esquivei daqui Beleza Vamos pra cá Bora, Toga Ai, mano Quebrado, né, velho Vou ter que usar uma curinha total Porque eu tô sem shield, tá, rapaziada Ainda tem 5 oponentes vivos Mano, preciso urgente de shield, velho Urgente, urgente A Toga matou alguém Opa, teve tretas E aí, cara E aí, mano E aí, manobre Vai ficar de brincadeira aqui, mano Bora, quebra Ah, peraí que já sei como eu quebrar isso daqui Toma Quebra os outros Nice, quebrou tudo Beleza Toma, sementes É nóis Bora tomar a dona aí, meu nobre Calma Calma Tá, aqui não pega, beleza Agora pega Calma aí Calma aí, meu nobre Vamos usar aqui Ok Cara, é só usar aqui, ó Usou no primeiro, quebrou o resto Usa o B, que aí vai cair no chão Tá Ok Peguei alguém Peguei alguém Beleza Calma aí Tem um Lemilion vivo Mano, muito cuidado aqui, velho Papo reto Bora E aí, Lemilion Pegou no Lemilion Pegou um hit massa no Lemilion, mano Se eu conseguir matar ele agora é GG, basicamente Ih, era a Toga, rapaziada Era a Toga, mano Poxa Vou usar o B aqui pra matá-la Deu um shield aí, princesa Ela tava quase sem shield, mano Ela não tem shield, cara Meu Deus, sementes Calma Calma aí Ok Usei o B Tranquilo Por enquanto, tranquilo Vamos usar aqui, ó Pegamos um hit ali Calma Vamos usando, vamos usando Beleza Beleza Toma Será que pega? Não sei se pega, mas chega perto, né Tá, só tem eu e os sementos vivos, né Aparentemente Ele vai se curar Eu vou deixar ele se curar Porque pra mim, tanto faz Aí, vamos lá Ih, tá aqui não? Ué, cadê ele, rapaziada? Não sei, mas eu usei aqui Ah, achei ele Ah, rapaz Vai, mano Vem Cadê ele? Tá lá em cima, rapaziada Ó Vocês viram? Vamos usar aqui Ih, rapaz Me lasquei um pouco Vamos usar aqui o B Beleza Usei Quando ele cair já era Mano Eu acho que eu vou morrer Pro HP, velho Papo reto Eu acho que eu vou morrer, rapaziada Vamos usar uma curinha aqui Será que ele morreu? Não sei se ele morreu, mano Será que ele morreu, rapaziada? Eu não vi se ele morreu, velho Papo reto E agora? Eu tô sem Tô sem curinha, mano Será que eu ganhei? Será que eu não ganhei? Eu tinha pros ultra, né Caraca, eu tinha pros ultra Não lembrava E aí, rapaziada Eu não sei se eu ganhei, mano Acho que eu perdi Caraca, eu perdi? Eu perdi, eu não vi os sementos Cadê os sementos, velho? Mano, o sementos tá vivo Caraca, eu não vi ele, mano Papo reto Caraca, ele ganhou, rapaziada Não, mano Caramba Eu fui moleque, velho Eu poderia ter usado a curinha maior Enquanto eu tava no espaço Depois eu usava as pequenas, né Eu tava sem cura, mano Poxa, 6 Kalidomage, rapaziada Eu acho que foi uma gameplay saudável, né Gameplay da hora essa daqui, mano Embora, rapaziada Segunda partida com o Shigaraki Infelizmente, o sementos ali foi muito esperto, né, mano Que cara esperto, velho Na moral, tem um caminário do meu lado, né Aparentemente Deixa eu ver aqui Nossa, nasceu um caminário comigo, rapaziada Ele vai me abraçar aqui, mano Ele pegou ainda, velho A parada, eu não creio Calma aí Calma Pegou nem um hit Uh, pegou um hit Davi Caraca, ele já tirou meu shield, rapaziada Que isso, mano Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Toma aqui Pra você ficar esperto Beleza Toma Nice Ok Ele tá na bosta Eu acertei um Y mesmo, então Calma Uh Nice Beleza Ok, vantagem é minha, rapaziada Calma Será que eu matei? Não sei Mas cheguei perto Calma Vem cá Calma Vem cá Matei Nice Beleza Vou finalizar com animação mesmo, tá, rapaz? Espero que não venha ninguém Beleza Consegui finalizar Ok Menos mal Consegui finalizar um Caminari level 1 Mano, a vantagem era a Davi, velho A Davi que errou muito Se ele tivesse acertado um lagarrão em mim Eu ia de F Mas tudo bem Solamos Resto de solado É isso Eu acho que tem alguém pegando o loot ali Eu queria muito tentar pegar aquele loot, tá, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue Enfim Ó, pegaram o loot, mano Não creio Nossa, sacanagem daqui, tá? Calma Pegamos um hitzinho aqui, velho Na bosta ele tá Calma Ok Peguei umas paradinhas aqui Mas não foi muita coisa, não Calma O deck vazou Beleza Vou soltar um A aqui Foi o que eu consegui fazer, rapaziada Não foi muita coisa Eu não peguei nenhum card Infelizmente Quando os caras começaram a vacilar A gente Começa a bater neles Aqui, ó Aqui, Davi Vamos lá Toma, Toga E aí, Toga Vai ficar nessa? Vai ficar nessa brincadeira? Beleza Eu finalizo esse cara aqui, pô Relaxa Aqui eu finalizo, pô Isso, garota Peguei esse daqui Beleza Tudo meu, tudo meu Tudo nosso Pode vir, pode vir Vamos ver se ela vem aqui, ó Tá na bosta ela, rapaziada Mano, ela tá muito na bosta Vem cá Vem cá Você não é a braba Vamos lá Matei Vem cá, Toga Vem cá Vem cá Que eu tô ligado Calma Posso passar com ela aqui não, rapaziada Ok Peguei tudo Nice Ok Não sei se o cara tá vindo Tá vindo sim Vai me matar, mano Ah, cara safado, velho Talvez eu consiga fugir Mas não é certeza, tá Vamos usar aqui uma Curinha pra cá Ó A gente conseguiu fugir Não sei como, mas a gente conseguiu Conseguimos driblar ali o Deku Porque a vantagem era total dele, mano Beleza, rapaziada O Deku que me perseguiu tá ali Tem um Ida aqui também, ó Eu vou atrás desse Ida, mano Aí vazou Beleza, então Ok Tem uma rapaziada ali Insana, né, rapaziada Então Vamos por aqui, ó Só soltando o Zaki devagar Beleza Vamos aqui, ó Usou o B aqui também Vamos dando dano na rapaziada aqui Aqui Bora, Kendo Bora morrer, Kendo Tá difícil aí, Kendo Tá difícil de morrer aí, Kendo Papo reto, Kendo Calma Não morreu, velho É sério Tudo bem Usar aqui pra ela não querer vir pra cima Vantagem é minha Beleza Morreu? Quase Caraca, ó Não morre, mano É imortal isso daqui, ó Qual foi, Kendo? Morre não, é? E aí, Kendo Bora morrer? Bora morrer, princesa Eu fui pra um canto aqui Minha área, pô Já era Lá eu tamo junto É nóis Lá eu, Kendo Foi ótima, velho Só tentativa Mas não deu Que é A pada seca Começou umas tretas aqui, ó Tem um Ida aqui em cima Que eu vi, mano Ele vai descer, ó Toma É nóis Calma, sui Tu também Vai tomar Se vier, vai tomar Pode vir Ok, corra mesmo Beleza Calma aí Eu dropagem daqui no chão Quero par um pouco meu Ida Beleza Será que ela tá aqui, rapaziada? Eu não sei se ela tá aqui Tá aqui sim, ó Caraca, ela quase Morreu, mano Que roubado, moleque Já era Nossa Mano Que isso? Vocês viram? Ela morreu aqui em cima Ela caiu no chão Não vi onde ela tá Ok Beleza Calma aí, Deco Calma Calma Mano, ele me acertou Real, velho Ok Tudo bem, tudo bem Sem problemas Bora Vou parar aqui um pouco o HP Beleza Calma Ok Ah, mano Aí é satanagem, né, cara? Aí é putaria Esse range aí do Do B do Deco Papo reto Putaria isso Bom, rapaziada É isso Espero que vocês tenham curtido um pouco A gameplay do Shigaraki Esse novo buff Que ele recebeu Que é bastante forte, beleza? Deixa o like Zona o vídeo Se inscreve aqui no canal Para receber mais conteúdo De My Hero Ultra Rumble E até o próximo vídeo Falou! Tchau!